Bom dia! Pra ti também, seu gaiato! Pessoa, espera só entrar lá pra me mandar beijo, que até que tu me manda beijo quando eu chego aqui toda desarrumada! Nunca manda, né? Carlinhos, que está aqui na 2, Carlinhos, nosso querido Carlinhos, que manda nosso beijo bodozinho, é só entrar no ar, ele faz o quê? Faz esse bico de novo aqui, pro pessoal que está em casa. É o beijo bodó! Quanta saudade desse beijo bodó! Você que está aí do outro lado, acompanhando mais essa edição do programa da comunidade, participa conosco, 3307-3951, 3307-3952. Eu estou com esse papelzinho aqui em minhas mãos, que é pra poder mandar um beijo também pro pessoal do domingo. Eu encontrei a nossa querida Ingrid, já ia falar aquela palavra que começa com P, Ingrid, mas eu não posso falar, né? Eu encontrei a Ingrid lá fazendo paparazzi meu, paparazzi é aquela foto, não é a paparazzi da revista, minha gente, é a paparazzi é aquela foto da pessoa que pega, faz aquele take sem a pessoa querer. E foi a Ingrid com o Sandova, que estavam tomando café lá no ponto das tapiocas, e claro que o pessoal me pede beijo. E aí quando o pessoal pede beijo, eu não posso deixar de mandar um beijo. Estava todo mundo, inclusive, do Manaus mais saudável lá. Ivan Nascimento não foi correr ontem, né, Ivanildo? Ivan Nascimento não foi. Ivan, pede a foto do pessoal do Manaus mais saudável pra gente mostrar aqui, que estava todo mundo depois que foi, todo mundo que foi lá se pesar, né, foi lá correr e tal e tal, foram tomar café, café regrado, café preto, sem leite, tapioquinha porque eles foram tomar café. Eu conferi, comeram só tapioca. Eu estava lá, o Ivan Nascimento tá dizendo que era mentira que o pessoal do Manaus mais saudável não foi pro café regional e não comeu regrado. Comeram regrado, todos eles comeram regrado porque eu estava lá. E eu também comi regrado, quero só deixar aqui claro, tá? Porque se você sair da dieta no fim de semana, todo trabalho durante a semana é perdido. Daniel, Alexandre, Jonathan, Bia, Bia, Neia e a Natasha. A Bia, Neia e a Natasha, as meninas que ficam lá na cozinha e que eu pedi lá, olha, traz um café fervendo porque café frio ninguém merece, mas o café estava no ponto, gostoso, café fervendo. Bia, Neia e Natasha. Vou guardar bem aqui, tá? Porque eu não posso botar ainda ali na mesa. Vou esconder aqui o papelzinho que é pra poder lembrar de mandar mais beijos amanhã. Tomara que ele não caia aqui do mesmo programa, né? Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem vídeo. Os vídeos estão atualizados. Hoje nós temos três vídeos lindos das meninas, umas meninas fofas mandando beijos pra gente. Tô só esperando o diretor passar o TV pra eu poder identificar o nome das meninas. Vamos lá. A Alice do Jorge Teixeira é a primeira. O segundo vídeo é... O segundo vídeo é da... Não colocou o nome. Não sei aqui. Da Rebeca? Eu entendi. Receba! Aqui tá escrito Receba. É da Rebeca. O segundo vídeo é da Rebeca, Dom Pedro, que é lá do Dom Pedro, e o terceiro vídeo é da Yasmin, lá da Colônia Oliveira Machado. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Como eu disse pra você, como eu digo todos os dias, eu nunca assisto o vídeo junto com o Josemar, que é quem recebe. Eu sempre vejo aqui na hora com você, tá? Vamos acompanhar junto aqui. Um beijo pra Marcela Esmar. Beijinho, coração explode. Oi, somos daqui da Colônia Oliveira Machado. A Yasmin quer mandar um beijo pro programa. Vai, Yasmin. Um beijo. Outro. É um beijo muito preguiçoso, meu Deus. É beijo pro beijo do Carlinho, beijo do Carlinho. Não porque é preguiçoso, não porque é assim. O beijo do Carlinho é assim, né, Carlinho? Aí ela manda um beijo pra essa espreguiça assim toda, né? É, tudo bem. Ela pode. Agora eu vou mandar um beijo, peixinho, o coração explode. Daqueles, não daquele do Eduardo das Foras, porque o beijo do peixinho do Eduardo das Foras é meio assim. Né? Eu vou mandar um beijo assim pra todas as três. E essa câmera é a câmera do nosso querido Rui, porque o Rui é todo comedido na explosão, né? Dá pra eu mandar um beijo aqui pro Rui? Fecha. Ah, Rui, a gente vai. Olha a diferença do beijo peixinho do coração explode para o Rui. Tá de greve, Rui? Qual é o teu problema, Rui? Hã? Chamaram a atenção lá na técnica, foi? Chamaram a atenção do Rui lá na técnica, ele me deixou no vazio. Chamaram a atenção, né? Porque a pessoa tá faltando quebrar o equipamento? Não, né? Tá bom. Vamos lá, você que tem do outro lado, hoje tem agora premiado. Cadê a foto? Olha aí, ó. Eu lá... Agora a pessoa... Né? Olha o ser humano. Não, eu estava escolhendo a comida. Não, eu estava escolhendo a comida. Olha aí, ó. Aí a pessoa tá lá, toda largada, com o cabelo todo assanhado, atrás da orelha, sentada de qualquer jeito, que a pessoa não tá nem... não tá preparada. Né? É assim que o pessoal fica, vai confortável e vem uma paparazzo, sem graça, e tira uma foto da pessoa toda largada. Braço fino. E olha aí, ó. Olha meu carocinho de Tucumã, minha gente. Olha aqui meu carocinho de Tucumã, olha, aparecendo aí, ó. Todo mundo do Manaus mais saudável. Eu não esqueci, não. Tô vendo ele aqui. Olha aqui, ó. Pega aqui meu carocinho de Tucumã. Porque o que importa... Não, menino. Agora, enche a tela com a foto do pessoal do Manaus mais saudável, que eu vou lá pro bolo. Esse bolo aqui, o bolo aqui, não é pra esse pessoal que tá aí perdendo peso. Esse homem, como é o nome desse aqui, de camisa preta, Ivan? O Alexandre já perdeu 90 quilos. Ele está desde a primeira edição do Manaus mais saudável. É óbvio que todos eles me mostraram o antes e o depois. O Alexandre tinha 200 quilos quando ele começou essa edição, quando ele começou o Manaus mais saudável, que tá na quarta edição. Ele está com 110 quilos. Ele perdeu 90 quilos. É uma eu e mais 30 quilos. Vamos lá. Ah, é? Então vamos lá, gente. Olha só. Mas pra você que não está com problema de peso, pra você que não tá fazendo economia na comida, esse aqui é pra você, telespectador. A gente tem uma colega nossa aqui que tava querendo filar o bolo, né? A Cris, que tá aqui, a Cris Magda. Ela tava querendo filar o bolo do telespectador. Perguntou, esse bolo é pra gente? Só um pedacinho, né, Cris? Não, Cris, esse bolo é pro telespectador. A gente só vive de folha de alface, né? Couve-flor, brócolis. Para com isso que você que nem come bolo. Não come, né? Não dá pra comer, gente. Mas você que pode comer o bolo, que está aí naquele dia, que você pode comer à vontade, não tem problema. Bolo da vovó Tereza, que hoje é a Floresta Negra. Não foi isso, José Mar que me disse? Diz que é aí. Nega Maluca. Nega Maluca é o nome do bolo. Lá da vovó Tereza. E pra poder comprar esses bolos deliciosos, Marcela Rosa, encontrei com a Marcela Rosa. Marcela Rosa disse que passou, comprou o bolo de arroz e foi um sucesso na casa dela. O bolo de arroz é aquele bolo sem glúten, que tem também lá no bolo da vovó Tereza. E você faz aquela festa. Bolo da vovó Tereza tem no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Pra pedir é só ligar pro 994-26-7161. 982-72-2639. Você vai falar com o seu Salustiano ou com a filha dele, a Verônica. Duas pessoas maravilhosas. O Salustiano exala alegria. Ele já veio aqui nos nossos estúdios, acompanhou o programa inteiro, super animado, muito feliz. Sabe que pra poder a gente comer a comida, a gente tem que comer a comida de alguém alegre. Porque comida tem energia. Aí tu vai comer a comida de alguém que tá chateado, vai dar dor de barriga depois. Bolo da vovó Tereza, nunca dá dor de barriga, só dá alegria. E você vai ter que ligar pro 3307-3951-3307 3952 pra poder participar. Agora premiado não tem pelo WhatsApp. Ok? Ah, eu saí de lá sem chamar, né, Ivan? Ok, olha só. Sexta-feira, qual foi a premiação da sexta-feira, Ivan? Foi o Peixaria do Almirante, né? Sexta-feira o agora premiado. Foi Peixaria do Almirante. E quem ganhou foi a Dona Maria Aparecida. Almoço pra duas pessoas, num restaurante onde você come peixe, tem uma vista privilegiada, literalmente. Porque você vê o rio inteiro, vê a ponte sobre o Rio Negro. Cara, uma coisa assim, linda. Peixaria do Almirante. E ela foi curtir a Peixaria do Almirante, né? Um grande beijo pra todo mundo que já ganhou aqui no Agora premiado. Vamos lá pros destaques de hoje. de você que tá acompanhando. Ah, olha só essa vista. Isso aqui foi o Sidney que mandou pra gente. Um grande beijo pro Sidney e pra Carla Lencar. Ele fez as fotos de quem já comeu lá na Peixaria do Almirante. Olha aí quem já foi lá. Olha, são os clientes dele. Olha a vista. Olha só o que você viu aí. Olha só o que você vê aí. Eu acho que aquela ali é a Carla, né? A Carla Lencar, que tá ali fazendo pose também, né, Carlinha? Um grande beijo pra Carla e pra todo mundo lá da cozinha, da Peixaria do Almirante. Todo mundo tem a mão de fada pra cozinhar. É uma delícia. E essa vista vale muito a pena. Esse é um lugar, viu, Cris, que vale a pena comer e se acabar, tá? Tá de dieta aí um mês. Do dia que você tá querendo furar a dieta, vai lá na Peixaria do Almirante, que eu já fui lá e comprovei de fato. Vamos lá pros destaques de hoje. Você que tá aí acompanhando a gente. Lembro. Tô falando com o Ivan, gente. As duas que fizeram a maior festa quando eu falei aqui do... Que elas disseram Peixaria do Almirante. Fizeram uma confusão, um escândalo que a gente gosta. É assim. Ó. Elas também foram lá na Peixaria do Almirante também comeram. Coloca aí a foto delas. Olha aí. Vieram aqui as duas, olha. Fiz foto com elas maravilhosas, as duas. Pessoas simpaticíssimas. Estiveram aqui, pegaram o Vale e tá aí pra fazer a foto com o Sidney, que é esse de camisa listradinha, e a Carla Alencar, que tá ali no meio das duas. Muito show. Todo mundo que vai pra lá pra Peixaria do Almirante não se arrepende, tá, minha gente? Nem naquela história de ai, comi demais. Nem assim a gente se arrepende. 3307-3951-3307-3952 São os nossos telefones pra contato. Você liga e participe. Enquanto isso, eu vou te dizendo o que a gente preparou hoje pra você aqui no programa. Fim de semana marcado por muitas mortes, infelizmente, e afogamentos também. Na Praia da Ponta Negra, um jovem de 14 anos morre afogado. E na Zona Norte, homem pode ter sido morto a pauladas. É, infelizmente, por populares. É aquela velha história. O grupo de pessoas à massa acha que pode fazer a justiça com as mãos, pega um homem que, de repente, rouba um celular e tira a vida dele. Se a gente for botar na balança, o que é que vale mais? O celular ou a vida? Pra essas pessoas aí, é o celular. Porque por um celular, ele acabou sendo morto. A gente vai trazer também informações sobre a chuva que castigou a cidade na sexta-feira. A mulher e o filho de três meses, uma mulher e o filho de três meses, ficaram feridos depois que uma árvore caiu sobre a casa deles. Olha só que coisa assustadora. Criança de três meses, os dois, graças a Deus, estão muito bem, mas tiveram leves escoriações, leves ferimentos, mas estão bem. Mas o susto foi enorme. A gente também traz informações sobre setembro com as cores da conscientização. Verde para incentivar a doação de órgãos e amarelo para combater o suicídio. Informações que a gente traz hoje no programa da comunidade. Sobre todos os meses, a gente sempre traz pra você uma cor diferente, sobre essa cor de conscientização, essa cor de trabalho que todos os grupos têm, principalmente envolvidos na sociedade, ativos. E a gente vai trazer essas informações hoje sobre essas duas cores. Verde para a doação de órgãos e amarelo no combate ao suicídio. Tem esporte? Tem esporte também. A gente vai acompanhar a rodada de futebol no quadro pódio. Esse aí que você está vendo com o Emir Fadu. E a gente vai trazer como é que foram os jogos do fim de semana. Como é que está o placar aqui no nosso campeonato amazonense. E tudo isso o Emir Fadu vai trazer pra gente. E também tem rodada de entrevistas de hoje, das eleições de 2016. Você vai acompanhar mais uma entrevista. Hoje o nosso convidado é o candidato Serafim Correia, do PSB, que já está aqui conosco. Já acompanhou toda a abertura do programa. Já estava até aborrecido de tanto que eu falava e não parava, né, candidato? Mas a gente vai conversar com ele já já. Você que está aí do outro lado. São 11 horas e 9 minutinhos. Mas sempre digo pra você, hein, nada de achar que política é chata. A gente tem que se informar, tem que conversar com os candidatos, tem que saber o que os candidatos têm pra dizer, quais são os planos de governo, saber o que cada vereador é e o que ele já fez pela comunidade, pelo seu grupo social, pelo grupo social em que ele é envolvido, pra poder na hora de votar, votar com consciência, votar sabendo pra quem você está dando voto e principalmente na hora de cobrar, saber de quem cobrar. E não ficar generalizando com opiniões aí que às vezes são levianas. 3307-3951-3307-3952. Programa da comunidade desta segunda-feira que já começa com todo gás, com clima de sexta-feira, porque todo dia é dia bom, todo dia é dia de alegria. A gente não pode ficar torcendo pra sexta-feira chegar logo, senão a gente perde todos os outros dias da semana e todo dia é dia de sorriso, todo dia é dia de se divertir e todo dia é dia de agora. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já, não sai daí não.